Mãos e Mães, meus caminhos, Angolano, meu bolso, as notícias aqui não param, estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo, isto também é notícia, isto também é notícia. Aqui fala o Soba do Quimbo, só quero passar a mensagem nesses militares, nesses polícias, nesses professores, nos médicos, nos enfermeiros, em todos da função pública, principalmente aqueles que varrem as ruas, os varredores de rua, esses para mim são as pessoas que eu respeito mais, porque são eles que mantêm as cidades limpas, Porque sem eles, Angola seria pior do que é. Então, coitados trabalham com miséria que lhes dão, nem botas em condições têm, nem fardamento em condições têm. Essa gente podia ter comprado aqueles caminhões que os filipinos tinham de varrer os passeios, de varrer os cantos dos passeios, porque no tempo dos filipinos as cidades eram todas limpas, eram tudo bem limpo, bem organizado. Desde que entraram esses homens aí do biolo, que só querem roubar, não conseguem praticamente manter aquilo que os filipinos fizeram, esse governo do Empelá prefere estar a comprar jipes de duzentos e tal mil dólares. Em vez de vocês estarem a comprar esses jipes para fazer banga, mais valia pegar duzentos e tal mil dólares e comprar aqueles caminhões que já têm aquelas vassorras de varrer os cantos. Essas estradas também mal feitas, cheias de lombas, que fazem os condutores perderem o controle quando estão a conduzir e acabar de ter acidente, também tem que acabar. Os próprios condutores têm que começar a levar o próprio Empelá no tribunal, porque o Empelá também tem que começar a nos sentir agora. Não é só toda hora comer o nosso dinheiro, o que é isso? As pessoas recebem fatura da Idele, recebem fatura da Epale, coisa que não estão a consumir, estão a pagar, luz, preços bem altos, tipo, consumiram luz todos os dias em casa, tipo, tiveram 20 arcas e 20 máquinas de lavar em casa. Quer dizer, a água sai praticamente uma vez por semana, mas quando a fatura chega, tipo, a pessoa andou a consumir água todos os dias, isso tem que acabar. Esses abusos que vocês estão a fazer em Pelá, isso tem que acabar. O Angulano Nervoso tem razão. Nós já não temos medo de vocês. Eu ando nos bairros, falo com as pessoas, aqueles jovens que foram lá dar os currículos, ali na fora do trabalho, estão todos bem maus. Porque vocês brincaram com as caras dos jovens, ali praticamente tinha mais do que 10 mil ou 15 mil jovens, que foram, nem conseguiram entregar os currículos, tiveram só que atirar, uns que se pisaram, uns que se empurraram. Quer dizer, aquilo foi uma brincadeira com a cara dos jovens. Quer dizer, nós os angolanos não estamos farto da vossa incompetência. Por isso é que vocês os doem Pelá sempre souberam dividir para poder reinar. Sempre souberam dividir, a dizer que os do norte não gostam dos do sul, que os do sul não gostam dos do norte, os do sul não gostam dos do centro, os do centro não gostam dos... Quer dizer, vocês souberam nos dividir para poder reinar, porque quando alguém quer reinar algo, tem que primeiro dividir aqueles povos, daquele país, e foi o que vocês fizeram em Pelá. Vocês vieram, vocês nos dividiram, porque vocês nunca souberam governar, vocês põem fatos, mas nem parece que estudaram, vocês põem num debate, vocês nem sequer sabem conversar. Vocês, vocês são a nossa desgraça, vocês são o lixo, são o pioco lixo. Vocês até cheiram mal até de longe. O vosso cheiro é como se fosse aquele perfume, cheiram tão mal. Está entendendo? Vocês é vergonha. Por isso que eu digo, vocês têm cor negro, mas vocês não gostam de África. Vocês têm a cor preta, mas vocês não gostam de África, vocês não gostam do povo africano, porque senão vocês evoluíam o vosso próprio país, como estão os outros países. Eu posso dizer que o presidente do Ruanda ama o povo dele, ele evoluiu aquele país. O presidente da Namíbia, ele gosta do seu povo, por isso é que ele evoluiu. O presidente da Tanzânia, a China queria lhe dar 10 bilhões para fazer várias coisas no país dele. Ele negou, ele cancelou o crédito com a China, porque ele viu que ele tinha que estar a pagar durante anos e anos, só os juros. Nem sequer ia conseguir pagar o empréstimo, só ia pagar os juros todos durante anos e anos. Quer dizer, vocês estão a assinar documentos, a apenhorar o nosso país, e vocês estão a pegar esse dinheiro, estão a pôr nos vossos bolsos. É uma vergonha vocês aceitarem chineses para virem a Angola fazer trabalho que os angolanos podem fazer. Vocês são tão burros e incompetentes que vocês não sabem que alguém quando tem presto o dinheiro não pode te impor coisas do que você tem que fazer com o teu dinheiro. Eu se for num banco agora pedir, vamos dizer, tipo, um milhão de dólares, ele não pode me dizer que eu tenho que pegar esse dinheiro e tenho que fazer X. Não, eu é que sei o que vou fazer com o dinheiro, você já me emprestou, agora deixa eu trabalhar com o dinheiro. Então, isso é que tem que acontecer. Não é a China nos dar dinheiro, nos empresta dinheiro, que nós praticamente nunca vamos conseguir pagar pelos juros. E eles é que ainda trazem a mão de obra para vir trabalhar, quer dizer, eles praticamente recebem, nos dão o dinheiro e recebem o dinheiro de volta. Quer dizer, isso é gusaca a nossa cara. Isso é gusaca a nossa cara. Então, nós precisamos de chinês para estarem aqui e conduzir caminhões. Não tem tanto angolano que pode fazer esse trabalho. Por isso é que tem famílias que não têm trabalho para conduzir caminhões. Na construção civil, vocês não sabem que quem construiu Portugal foram os angolanos. Aqueles prédios todos que você vê ali em toda a parte de Portugal. Vocês não sabem que os angolanos é que construíram? Hum? Na construção civil, em todos os ramos. Vocês deviam ter vergonha, vocês não são governantes, vocês são umas merdas, pá. Vocês são umas merdas, vocês são umas merdas, porque vocês são o mal de Angola. Essa vossa cor, vermelho e preto, é o que eu fico a falar toda hora, é a cor do diabo. O diabo gosta do preto, porque o diabo se tapa com o preto. E o vermelho é o quê? É o sangue das pessoas que ele praticamente faz o sacrifício. Então, vocês vivem a beber o sangue do angolano e a celebrar a morte do angolano. Porque o vermelho, vocês estão a beber o nosso sangue e o preto, vocês praticamente nos estão a enterrar. E todos os anos está a acontecer a mesma coisa. As pessoas estão a morrer de fome, as pessoas estão a morrer. As pessoas vivem tipo os porcos. Meu povo, me desculpa, mas nós vivemos mal. Vivemos tipo os porcos. Todas as periferias, em becos, quando chove, tudo fica molhado, as casas... Isso é brincadeira! Não podemos mais aceitar isso. Se for para morrer, vamos bater com vocês de frente. Porque por ano em Angola, se formos a falar, morrem 400 mil pessoas. Então, se for para morrer 400 mil pessoas, vamos sair todos à rua e vamos vestirar do poder. Mas vamos fazer uma parede bem grande, comprida e vamos pôr todo o nome de todos os corajosos que lutaram para a independência da nossa Angola Nova. Porque essa Angola Nova vai acontecer. E vocês vão ter que sair do nosso país. Ou vocês saem bem ou vocês saem mal. Porque nós já estamos fartos da nossa incompetência. E já estamos fartos de vocês usarem os nossos irmãos angolanos para matarem os outros nossos irmãos, para vocês, com a vossa ganância, continuarem no poder. Por isso é que vocês, por isso é que vocês estão sempre a fazer praticamente a dança das cadeiras. Por que é que vocês fazem as danças das cadeiras? Um político sai daqui e vai para o outro ali. O outro sai daqui e quer... Os ministérios estão sempre a girar. Nós já vimos que vocês são as mesmas famílias. Vocês são as mesmas famílias que estão a continuar a controlar a Angola. Vocês são um grupo pequeno. Vocês, é o que eu já disse, vocês podem pôr os vossos mil generais na rua. Que são outros bandidos, gatunos, que andam a roubar a riqueza da Angola e estão a se enriquecer e estão a pôr fora. E amanhã os europeus vão ficar com todo o dinheiro que vocês estão a pôr lá. Vai acontecer, tipo acontecer no Mabutu. O Mabutu, quando roubou o Congo, era o segundo homem mais rico do mundo. Comprou um monte de casas na Bélgica, um monte de mansões na Bélgica, na França. Hoje está aí, perdeu tudo. As filhas dele estão aí, estão pobres. Os filhos do Mabutu, vai acontecer com vocês também. Ou vocês pensam que todo o mal que vocês fazem, vocês não vão pagar aqui. Vocês vão pagar aqui. Vocês, nós vamos se bater de vocês de frente. Nós vamos sair na rua. Nós estamos a preparar o dia que vamos sair na rua. Mas nós sabemos que os culturistas não podem saber, nem o homem da Kizomba, porque esses são os vossos informadores. Nós, os povos, já sabemos da periferia que os culturistas e os cantores da Kizomba, ou seja, do que for, são os vossos informadores. Então, dessa vez, nós não vamos deixar que eles saibam das informações quando é que nós vamos sair na rua. Vocês, de repente, vão assustar. Por isso é que vocês ficam com medo, que quando o povo tenta sair na rua, porque vocês já tiveram um sonho, que quando o povo sair na rua, o vosso reinado acabou. E nós vamos sair na rua, em força, em massa. E o próprio polícia, o militar, que vai sair. Eles podem matar o número de angolanos, mas nós não vamos parar de lutar. E eles vão pegar amanhã nas armas, vão ver que as pessoas que eles também andaram a matar, que também poderiam ser os seus próprios familiares, e eles vão se virar também contra vocês. Nós vamos nos tirar do poder, nós vamos nos bater com vocês de frente. Espera, porque estamos a vir. Daqui fala o soba do quimbo, estamos a vir. Nem os vossos bufos, que são os cantores do Kuduro, e os músicos de Kizomba e da Semba, vão saber quando é que nós todos, de todos os bairros, de todas as periferias, vamos sair na rua. Vocês só vão assustar de Cabinda ao Kunene, estamos todos na rua. E nós vamos lhes mostrar que nós, os angolanos, nunca existiu, mas nunca existiu mesmo o tribalismo. Vocês, o MPL, que trouxeram o tribalismo, e fizeram para nós se dividirmos. Mas não vamos lhes mostrar que nós nunca se dividimos, nós sempre estivemos juntos. Uma só nação, vamos lhes mostrar que vamos vestirar. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp, e todas as redes sociais para os dois amigos e familiares estarem informados também. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.